Está circulando a notícia de que o governo começou o recadastramento do auxílio mensal no valor de R$ 200,00 para trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda. O Ministério da Economia alerta a não clicar nesse link, que esses links foram criados para roubar dados do consumidor. O benefício vai ser criado pelo governo e encaminhado ao Congresso. A medida faz parte de um pacote para conter os prejuízos do coronavírus e pode injetar até R$ 147 bilhões na economia. E uma última notícia. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, vai flexibilizar o horário de funcionamento dos postos de combustíveis de todo o país. Os revendedores deverão funcionar, no mínimo, de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Segundo a resolução publicada hoje, a medida vai valer enquanto durarem as ações de enfrentamento ao novo coronavírus.